O final de semana foi marcado pela violência no trânsito no estado. Pelo menos 13 pessoas morreram em acidentes por todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em municípios vizinhos à Cachoeira, dois casos foram registrados. Em Restinga Seca, três jovens morreram no sábado no capotamento de uma S10. Marcelo de Melo, Augusto, Gonçalves Borges e Ana Cláudia Cassol Heinz. Já em Agudo, o pedreiro João Lídio da Silva, de 66 anos, faleceu quando o carro em que estava caiu da ponte na localidade de Linha Boêmia.